Fala aí meu amigo, minha amiga Ligados, mundo que passa chegando aqui nessa quarta-feira pra falar de NFL. Temos muitas coisas pra falar, algumas coisas aconteceram ainda na Free Agency nas últimas horas, nos últimos dias, mas eu quero destacar hoje aqui três times que eu acho que mandaram bem na Free Agency, três times que mandaram mal na minha opinião, quero saber a sua, é claro, deixa seu comentário aqui embaixo. Também quero bater um papinho sobre draft, tem muita coisa pra falar, tá? Tem muitas coisas, mas não vou perder tempo não, já deixa aquela curtida, o seu comentário, a sua opinião, a sua sugestão, a sua crítica, a sua dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Não esquece de se inscrever no canal, compartilhar o Toque Passa, vamos passar aí dos 24 mil, muito em breve, já passamos de 23 mil e 700, então colabore pra mais gente chegar no Toque Passa. E se puder colaborar um pouco mais ainda, faça parte do Clube Amigo Ligado, seja um apoiador aqui do canal, você mantém o trabalho vivo e tem vantagem, tem grupo no Telegram, que é legal demais, tem sorteio de prêmios com 200 assinantes, vou sortear mais uma jersey modelo Nike Game, uma réplica da The Duke, que é a bola da NFL, e três camisas da Fnatic Sport Nation, nossa parceiraça, aqui embaixo tem link. Ó, camisetas Fnaticas são legais demais, confira, aqui embaixo na descrição tem o link e tem cupom de desconto. E vamos nessa então, vai? Roda a vinheta! Vou começar aqui mandando um salve pro pessoal do NFL etc. Participei ontem de uma live muito legal lá, o Thiago Ticas me convidou, muito obrigado pelo convite. O Wallace, boa sorte aí no JF Imperadores e também com a Dengue, melhoras, toma cuidado com a Dengue. E aí também pro Magal, então um grande salve pra todo mundo que participou ontem, muito bom, o papo fluiu, o tempo passou que eu nem percebi. Quase que o vídeo atrasa hoje por conta disso, mas não atrasou por isso, tá? Faltam 36 dias pro draft, meu mock ia até começar a sair hoje, hoje ou sexta-feira, acho que vai atrasar, vai sair na segunda-feira, mas alguns problemas aqui em casa, mudou alguma coisa aí, compromissos que surgiram, tanto que o vídeo de hoje entra um pouco mais tarde do que é o tradicional, mas porque eu tive que fazer algumas mudanças aqui na minha programação diária, tá? Mas eu quero fazer, a gente vai começar a focar mais agora em draft, fica tranquilo, falta mais de um mês, vai ter live com o Ivo, o Ivo vai voltar aqui pra gente fazer de mock, de draft, então fica tranquilo que vai ter muita coisa pela frente. Aliás, eu quero até abrir falando um pouquinho de... Agora que a Free Agents começa a dar uma esfriada, o foco volta-se totalmente ali pro draft, né? Então os mocks vão surgindo aos montes e também começa muita especulação e agora é o momento imprensa espanhola, né? O Mbappé que faz 15 anos que tá lá no Real Madrid, o Neymar vai pra lá, vai pra cá. Começa especulação de um lado pro outro e tem coisas que me assustam até, porque análises que há meses atrás não fariam o menor sentido. Se você olhasse alguns meses, a gente acompanhou os jogadores no College Football meses atrás e tinha algumas ideias, a gente fez projeções, a gente ponderou que jogar no College é diferente de jogar na NFL, a gente imaginou que esse time aqui ia ficar sem quarterback. Acho que não mudou muito o cenário, né? De quem tinha quarterback, de quem ia ficar sem quarterback mesmo. E aí, de repente, algumas coisas mudam de figura. Por exemplo, tem gente falando que o Marvin Harrison Jr. não é o principal recebeu da classe e pra mim não faz sentido. Ele é o melhor prospecto aí, o jogador de Ohio State, o melhor wide receiver pra esse draft. A não ser que ele tenha feito muita besteira no combine, ele não treinou, ele não quis treinar, não participou da entrevista coletiva, mas ele conversou com os times. A não ser que ele tenha feito muita besteira, o que é pouco cabível. Mas eu não entro nessa história de que o Malik Nevers, de LSU, vai ser a pick 1. Ele é um excelente jogador, mas pra mim ele é mais cru. O Marvin Harrison eu coloco como o segundo melhor jogador do draft, na minha opinião. Eu coloco o Caleb Williams em primeiro e o Marvin Harrison em segundo, mas começa muito esse papo, né? Tem gente que tenta colocar outro quarterback, o Jaden Daniels, na frente do Caleb Williams, o Drake May vai ser o principal, não? O Space Rattle é o melhor. Muitos nomes, inclusive, que... Vamos lá, tem algumas frases que pinçam e colocam nas redes sociais. Aí você vai ver quem comentou. São caras que não apareceram durante o ano inteiro. Você não viu eles comentarem o ano inteiro. E aí o cara tem um hot take justamente pra ganhar essa mídia, ganhar essa popularidade, ganhar lá seus seguidores. A gente até que guarda aquilo lá pra voltar e xingar o cara depois, né? É normal, é normal. Eu acho que vai ter bastante agitação nesse draft. Os picks 1, 2 e 3 pra mim são quarterbacks. Na ordem, pra mim, nesse momento, o Caleb Williams, o Jaden Daniels e o Drake May, eu acho que vão sair nessa ordem aqui. Podendo ter uma alteração do Daniels com o May, né? Eu faria essa alteração, acho que o May é melhor que o Jaden Daniels, mas também não confio em nenhum dos dois. Acho que os Vikings agora tem duas picks no draft, né? Tem a pick número 11 e a 23. A 11 é original e a 23 que eles trocaram com os Texans. Ainda vão fazer um pacotão com essas picks pra subir ainda mais, quem sabe pra 4, pra 5, pra conseguir mais um quarterback. Então a gente deve ter 4 quarterbacks no top 5, alguma coisa desse gênero. Mas tem muita empolgação também na classe, né? O Didi McCarty, o Bonnix, o Panics. Um cheirinho de 2021. Então, muita calma nessa hora. Mas a gente tem que separar um pouquinho mais as opiniões. É isso que eu acho. A gente lê algumas coisas que... Você olha depois, o que esse cara tá falando, né? Aí o ex-olheiro de um time... Por isso que é esse, né? Ah, vê esse cara como o melhor. Calma, né? Vamos tentar porque tem muito também parça de empresário. O empresário fala pro cara tentar emplacar uma narrativa de que aquele cara é melhor e aí alguém se afoba e sobe. Ou então dá mais mídia só pro jogador. E é claro que a visão do empresário nesse momento é conseguir colocar o jogador dele o mais rápido possível no draft. Porque o dinheiro, né? Os contratos são por posição de draft. Então, ele quer emplacar alguém na primeira rodada que não era previsto. Esse cara subiu um pouco mais, ser um top 10, sendo que ele era um cara pra sair no segundo round. Às vezes acontece essas coisas. Muito cuidado nessa hora. Vamos atualizar aqui o mercado. Tivemos algumas boas movimentações. Começando com o Mike Williams, que vai ser jogador da equipe do New York Jets. Vai receber passes do Aaron Rodgers. Jogador visitou os Jets. Falei aqui na segunda-feira que era previsto que ele visitasse na segunda-feira à noite. Essa visita rolou na terça-feira e os Jets simplesmente fecharam a porta. Ele tinha a visita programada aí nos Steelers, nos Panthers. Os caras falaram, não, não, não. Você nem sai daqui. Você vai ficar aqui, contratinho de um ano. 15 milhões de dólares. E aquela sensação nos Jets de que é vencer ou vencer. Eu falava aqui na segunda-feira, por exemplo, da necessidade de você conseguir ajuda ali pro Gert Wilson. Você ter mais recebedores. Tinham investido uma boa grana no Lazar na temporada passada. Não deu certo. Não funcionou. Tá lá porque é parça. Mas eu acho que o trabalho do general manager, o Joe Douglas, foi bom. Melhorou a linha ofensiva. E agora, então, a prioridade era focar nos recebedores. Pegou um cara que estava lá à disposição, que era interessante, o Mike Williams. 29 anos, o Mike Williams. Foi dispensado na equipe dos Chargers por questões de contrato. Tinha 32 milhões de impacto no cap nesse ano. E é um jogador vindo de uma cirurgia no ligamento cruzado anterior do joelho. Que ele sofreu a lesão na semana 3. Então, assim, você tinha que se livrar de alguém. Foi o Mike Williams. Eles até tinham interesse em trazê-lo de volta. Mas a questão contratual naquele momento não permitia que segurasse o Mike Williams. E vai para a equipe dos Jets. É uma aposta interessante. Ele é um cara que tinha perdido poucos jogos. Até perder quatro partidas em 2022. Inclusive, perdeu aquele jogo contra os Jaguars nos playoffs. Mas ali, muito por culpa do Brandon Staley. De utilizá-lo na última semana, que não fazia o menor sentido. E aí, o ano passado, sim, teve uma lesão mais séria. Saudável. Me parece uma ótima aquisição. Os Jets realmente precisam investir no time nesse ano. O ano passado, quando fizeram aquele movimento para trazer o Aaron Rodgers, eu falava que talvez ele jogasse um ano só. Aí ele garantiu que ele ia jogar dois anos. Ótimo. Então, eu falei. Bom, porque os Jets podem usar esse primeiro ano para ir bem, claro. Vencer aquela seca de playoffs, tirar a zica e depois pensar no próximo ano. Acertar uns detalhes para 2024. Acontece que 2023 deu tudo errado. A lesão no comecinho da temporada não permitiu a gente ver absolutamente nada de como funcionaria esses Jets com o Aaron Rodgers. E agora ele vai fazer, ele tem 40 anos, vai fazer 41 anos em dezembro. Eu não sei quanto tempo mais o Rodgers vai jogar e quanto tempo mais ele vai jogar em alto nível. O quanto que a gente pode esperar do Aaron Rodgers. Então, é meio que vira um win-all. Precisa fazer funcionar, precisa fazer valer essa troca pelo Aaron Rodgers. Mas, nesse ano já, me parece que é aquele sentimento de urgência que não existia ano passado, esse ano tem na equipe dos Jets. Mais uma notícia envolvendo o recebedor. Aqui vamos falar do Jerry Judy, que assinou uma extensão contratual agora com a equipe do Cleveland Browns. Contratinho de 3 anos de vínculo, 58 milhões de dólares, sendo 41 milhões garantidos. Uma média de um pouco mais aí de 19 milhões por temporada. para um recebedor que vai fazer 25 anos, ele é jovem, mas não rendeu tanto, né? Foi aquela troca que rolou com a equipe do Denver Broncos, um jogador que você já tinha o desejo, né? A equipe dos Browns já tinha o desejo em outras épocas de trocar pelo Jerry Judy. Aliás, eu até esqueci de falar, né? O Mike Williams é uma coisa engraçada, que há dois anos os Jets tinham interesse em conseguir o Williams. E aí os Chargers foram lá e meteram um contrato nele, seguraram um contrato de 60 milhões de dólares. Eles seguraram e aí no fim de verão que eles pensaram, ele foi parar agora nos Jets. Mas o Jerry está na equipe do Cleveland Browns. Eu só acho que eles queimaram um pouco a largada. Eu acho que eles aceleraram um pouquinho as coisas, né? O ano passado ele teve 54 recepções, 758 jardas. Nunca teve uma temporada de mil jardas na carreira dele. Ele é um cara que muitos questionamentos e aí você nem viu como ele vai jogar, como ele vai funcionar nesse time e já deu um grande contrato. Tá, podia estar certo na troca, mas se a troca foi envolvendo termos assim, eu já não faria. Porque eu quero ver, Jerry Judy, você compromete uma boa grana para o futuro. O futuro talvez seja uma pechincha, né? 19 milhões no wide receiver, se ele entregar aquilo que a gente esperava ali no draft, excelente. Mas se ele for o cara que era dos Broncos, eu acho que queimou a largada. Vamos ver mais para frente. Por falar em recebedor, vai ser o tema da série da Netflix, né? Nesse ano, foi anunciado ontem que nós teremos a série Receiver. O ano passado teve a do quarterback, que envolvia lá o Mahomes, o Mariota e o Kirk Cousins. Esse ano eles mudaram o foco e vão para recebedores. São cinco os convidados, né? O Devonta Adams, dos Raiders. O Justin Jefferson, dos Vikings. E o Amon Hassan Brown, da equipe do Detroit Lions. O Dibble Samuel, dos 49ers. E o Tyrande, o Jordy Kittle, dos San Francisco 49ers. Então são quatro wide receivers, um Tyrande, mas são recebedores. E a gente vai acompanhar aí o que rolou na temporada, no último ano. O pessoal acompanha ali. É bem legal. A série do quarterback eu achei bem interessante. Se você não viu ainda, está lá disponível no catálogo da Netflix. Eu acho que vai ser legal. Tira um pouquinho também do QB-centrismo da liga, né? A gente passa a olhar outros jogadores. Mas quem sabe até a NFL, a Netflix, opte por isso. O ano que vem faz uma série de jogadores de defesa, pass rushers, jogadores secundária, cornerbacks, safeties. Quem sabe? Eu acho difícil você ter elenco para segurar, para sustentar um sucesso. Mas special teamers seria legal também. Você olhar um lado B da liga bem interessante, né? Eu acho que valeria a pena a gente acompanhar. Mas eu estou curioso. Eu quero ver o que eles vão mostrar aí do Levanta Adams com o Josh McDaniels, na equipe dos Raiders. Algumas discussões vão ser bem legais. Por exemplo, ver o Justin Jefferson, né? Teve lesão também. E aí perde o Kirk Cousins. Vai jogar com o Dobbs. Quando vai voltar? Acho que todos esses fatos aqui me atraem. Muita atenção. A gente não sabe ainda quando vai sair, tá? Só apareceu lá Coming Soon, né? A gente começa em breve, mas não sabemos quando. E é uma produção da NFL Filmes, da Omaha Productions, que é do Peyton Manning, e também da 2PM, né? Que é do Patrick Mahomes. 2PM Productions. É uma companhia aí do Patrick Mahomes. Também está envolvida na produção dessa série. Estou curioso e eu quero saber como vai ser o próximo, né? Tomara que eles fiquem mudando aí de posição na liga. Sair só do quarterback. Acho que é bem legal. Mais algumas rapidinhas no mercado. São Francisco e o Forinários aceitaram um contrato de um ano com o quarterback, o Josh Dobbs, jogador que passou metade da temporada dele na equipe dos Cardinals, depois foi para os Vikings, teve aqueles brilharecos em alguns momentos ali e aqui, depois a gente lembrava porque ele era reserva. Contratinho de 2,25 milhões de dólares garantidos, totalmente garantidos. É uma reserva para o Brock Purdy e é uma reserva mais barata do que era o Sundar na temporada passada. É só isso, né? Eu sei que o torcedor dos Forinários está com o coração na mão, lesão, sempre se preocupa, mas se machucar, esquece, né? Esquece, não tem muito o que fazer. Josh Dobbs é uma opção, simplesmente é uma contratação. Os Forinários, aliás, que vão perder uma pique de quinta rodada no draft do ano que vem e caíram um pouco no draft na quarta rodada desse ano. A pique 131 vira a 135 na quarta rodada por um erro administrativo. Teve um erro lá na Folha Salarial em 2022 e aí foi punido pela NFL, fizeram uma besteira ali na compensação dos jogadores no total que era para os jogadores e foram punidos pela NFL. Nos Bengals, o Trent Brown vai ser mais um pedaço de carne aí para proteger o Joe Burrow. Eles perderam o Jonah Williams, que acertou com os Cardinals na semana passada e encontraram um substituto no ex-jogador do New England Patriots. Vai formar uma dupla de peso com o Orlando Brown Jr. Os dois Browns dava para formar uns três aí, né? Porque o Trent Brown tem 2,3 metros, 167 quilos. E o Orlando Brown, aliás, o Orlando Brown tem 2,3 metros também, 156 quilos. Então é muita carne aí, mas mais de 300 quilos de proteção para o Joe Burrow. Vamos ver se ele consegue ficar saudável nessa temporada. E para fechar o giro de contratações, falar do Saints, que acertaram o contrato com o Chase Young, o Defensive End, que terminou a última temporada na equipe do San Francisco 49ers. Contrato de um ano com 13 milhões de dólares totalmente garantidos, né? Pique número 2 do draft lá em 2020. Foi escolhido pela equipe dos Commanders. Foi trocado no meio da temporada passada para o San Francisco 49ers. Isso parecia uma excelente aquisição do San Francisco 49ers. E em nove jogos lá, ele teve cinco tackles, dois sacks e meio. E assim, uma preguiça, cara, até para dar entrevista no Super Bowl foi preguiçoso. Eu quase dormi ouvindo ele falar. Em alguns momentos foi no caricato até, né? A preguiça dele no jogo contra os Lions, aquele touchdown. Nossa, impressionante. Foi muito mal, rendeu muito pão. Assim, começou ainda com o Chase Young metendo um atestado. Legal, assinou o contrato, foi lá e meteu um atestado. Vai fazer uma cirurgia no pescoço. E vai ficar de fora durante todo o training camp. A expectativa é que ele esteja à disposição para começar a temporada. Mas, segundo as informações, os Saints sabiam da lesão, da cirurgia e toparam. Acharam uma boa contratação mesmo assim. É uma aposta. É um jogador que é um cara de risco, porque a gente sempre imaginou que ele fosse um grande jogador. Nunca entregou tudo aquilo que tinha para entregar. E agora, com cirurgia marcada, vindo de uma temporada preguiçosa. Não sei se vai valer o investimento, mas está aí a contratação da equipe do New Orleans Saints. E agora eu quero apontar aqui três times que eu gostei e três times que eu não gostei de movimentações da Free Games. É difícil, tá? Muito difícil. Tem muitas zonas cinza aqui. Tem time que não se mexeu, porque não era para se mexer mesmo. Alguns dos contratos a gente fica na dúvida se são bons, se são ruins, né? Por exemplo, os Bears. Eu gostei da Free Games dos Bears. O Kinnem Allen, o Deandre Swift, né? A troca que fizeram com o Kinnem Allen. Mas vai depender muito de como vão tratar o Caleb Williams. Como ele vai chegar. Eu acho que ele chega num cenário muito bom. Melhor do que o Fields chegou. Melhor do que o Fields teve no seu período lá em Chicago. Mas vai depender muito. E assim, a forma como eles trabalharam essa troca do Fields também foi errada. Ganharam muito pouco. Porque sem decisão, ah, não sei se eu vou pegar um quarterback, se eu vou trocar o Fields ou não. E no fim, o Fields fica à disposição. Foi um problema ali. Os Vikings. Eu gostei bastante da chegada do Greenard e do Van Ginkel. Acho que foram duas contratações muito boas. Mas eu fico na dúvida. E não vou colocar o time lá em cima. Porque eu acho que a saída do Kirk Cousins traz muitas dúvidas com relação a esse ataque. Até na vontade do Justin Fields de ficar de lá. De forçar uma saída. Trouxeram o Sun Darnold. Vão buscar, vão fazer movimentações. Estão fazendo movimentos para subir no draft. Quem sabe pegar um quarterback. Mas vai ser um calor. Então, tem muitas dúvidas que ficam por cima desse time. E é importante lembrar que ninguém ganha Super Bowl em março. Super Bowl, ele é disputado em fevereiro. Entre os dois melhores times da temporada. Em março, você dá o primeiro passo para ser um desses times lá na frente. É o primeiro passo. Tem time que não trabalha com a free agency como fundamental para esse passo lá na frente. Então, a gente vai com bastante calma nesse olhar. Vou apontar aqui que eu acho que o Houston Texans saem fortalecidos dessa free agency. O Greenard foi embora. Era uma peça importante. Mas vejo um upgrade na chegada do Daniel Hunter. Um jogador que eu gosto muito. Estava na minha lista dos 10 melhores jogadores de defesa disponíveis. Colocá-lo para jogar do lado do Will Anderson vai ser excepcional. Muito bom. Assim como teve a saída do Singletary. Mas chegou o Joe Mixon. Que para mim é um upgrade. É um jogador melhor. Renovou com o Dalton Schultz. Eu acho que é um time que está sabendo aproveitar a vantagem de jogar com um quarterback em contrato de calouro. Você tem o CJ Stroud. É um quarterback que já deu certo. Que você paga pouco por ele. E aí você consegue jogar dinheiro em outros setores do seu time. Claro que a gente vai entender que o CJ Stroud a tendência é ter uma regressão nesse ano. É o normal. Os times vão se preparar para enfrentar o CJ Stroud. Os times já tem material de sobra para ver como ele joga. E tentar achar soluções para os seus pontos positivos. Mas se ele não tiver uma regressão tão gigantesca. Eu vejo esse time dando um saltinho aqui. E começando a temporada em um outro patamar com relação ao ano passado. Gostei. Acho que o trabalho da Free Aces foi correto do lado dos Texans. Assim como eu vou colocar aqui a equipe do Atlanta Falcons. Porque não tem o que falar. Era um time que tinha peças muito interessantes no seu ataque. Mas não tinha um quarterback. E eles simplesmente conseguiram o melhor quarterback que tinha no mercado. A melhor opção. Ah, tenho dúvida que o Kirk Cousins ainda é o Kirk Cousins. Está com 36 anos. Vem de uma lesão tendando a kills. O que isso vai mudar. Muita grana. 100 milhões garantido. Tudo isso. Mas eu acho que era a aposta. A única aposta a se fazer. Tinha que fazer esse movimento. E eles foram lá e fizeram esse movimento. Ainda adicionaram o Darnell Mooney. Que eu acho que é uma boa contratação. Um cara que traz velocidade para esse ataque. Que já tem o Drake London. Que já tem o Kyle Pitts. Que já tem o Bijan Robinson. Que não tem o Arthur Smith. O que já é um ganho também bastante grande para esse time dos Falcons. Então é uma equipe que para mim evoluiu bastante. Muda seu patamar. Dentro de uma NFC Sul tão problemática ainda. Com tantos times com tantas dúvidas. É meio que obrigação pensar que vai acabar pelo menos com o jejum de 6 anos sem vaga nos playoffs. Se vai ter a segunda vitória em playoffs da carreira do Kirk Cousins. Não sabemos. É outra história. Mas eu entendo que é um time melhor. Precisa melhorar a defesa? Sim. A defesa precisava de melhoras de qualquer jeito. Porque ano passado teve bons números. Ela passava a impressão de um time com uma boa defesa. Mas a gente tem que considerar que enfrentava nos calendários mais fáceis que tinha na NFL. Enfrentava times fraquíssimos. E aí você vai lá e consegue bons números. Normal. Mas eu vejo os Falcons como um dos vencedores dessa free agency. Depois de uma semana e meia de negociações. É que os grandes nomes, vamos dizer, já saíram. Mas por isso que eu já comecei a fazer essa lista. Dava para colocar o Kansas City Chiefs também como um time que saiu vencedor. Conseguiu segurar sua defesa. E adicionou uma peça para a posição de wide receiver que tanto precisava. Não é maravilha, Hollywood Brown. Não é o espetáculo que eu queria. Mas é uma boa opção. Mas assim, eu quero apontar mais quem evoluiu. Quem subiu mais. Os Chiefs já eram o top. Já era o favorito. Já era o primeiro lugar. Mantém-se naquele lugar. Os Eagles também, eu acho que já eram um time forte. Saem fortalecido. Claro, depende mais da comissão do que dos jogadores. Peça já tinha de sobra. Já tinha o suficiente. Mas a comissão fez besteira atrás de besteira. Mas eu acho que termina. Começa esse ano no mesmo patamar que começou no ano passado. Os Giants também gostei da movimentação. Principalmente do Burns. Achei uma boa contratação. Mas depende muito da estrutura do time. Da posição de quarterback. Vai ser fundamental para a gente ver se evolui o quanto eu imaginava. Mas eu vou destacar aqui. Eu acho que podia ser os Giants. Mas eu vou colocar os Commanders. Eu acho que eles fizeram uma friência sólida. E é um time que pode crescer bem também. Dependendo do seu draft. Tem boas. Tem uma grande pique. A segunda pique no draft. E pode acertar nesse quarterback. E as coisas mudam bastante lá. Vou destacar os Commanders e não os Giants. Porque tem essa posição para pegar um quarterback. Coisa que os Giants não tem. E é uma mudança de áreas também. Em Washington. É difícil você entregar um elogio. Eu não lembro a última vez que eu elogiei alguma coisa. Na equipe dos Commanders. Que não tenha sido a venda do time. A chegada de um novo dono. Não gostei nem da contratação do treinador. Mas eu achei que foi uma friência. Com jogadores menos badalados. Mas com contratações pontuais. Inteligentes. E elogiar os Commanders é interessante. A chegada do Frank Lovall é muito boa para mim. Linebacker e Spanters. Era um dos meus jogadores favoritos na free agency. O Doran C. Armstrong. Jogador que era dos Cowboys. Também é muito bom. Porque ele já chega conhecendo o Dan Quinn. Para ajudar na implementação dessa defesa. O Tyler Bialish. Também é boa contratação. O Bobby Wagner. Fazer com o Armstrong. Um cara que conhece o jeito de trabalhar do Armstrong. Pode ajudar bastante na evolução desse time. Austin Eckler também considera uma boa contratação. Não é um astro. Não é um cara que vai mudar a patamar do time. Mas vejo os Commanders dando uma evoluída. Uma evoluída. E eu quero fazer um elogio. Elogiar os Commanders é tão diferente. Acho que eu nunca tinha elogiado os Commanders aqui no Toque Passa. Vamos lá. Agora olhando para o outro lado da moeda. Muitos times se movimentaram pouco por falta de necessidade. Ou então estão esperando mais o draft. Mas não viam na free agency como o lugar para fazer esse tipo de movimentação. Mas um dos que eu vou destacar aqui como um dos perdedores é a equipe do Dallas Cowboys. Perderam o Tony Pollard, o Tyron Smith, o Tyler Biedish, o Armstrong, o Gallup. Saiu muita gente. E era um time que tinha muita coisa para se arrumar. Que tinha muitos setores para se mexer. E fica ainda pior, cara. Porque eles adicionaram o Eric Kendricks. Roubaram lá dos 49ers. Adicionaram o Kendricks. Mas não é assim de encher os olhos. E fica pior ainda depois que você lembra do discurso das promessas de All-In. Vamos mexer aqui. All-In. É isso? É isso, All-In? Então para mim ele fica no perdedor por conta dessa expectativa criada. E o que acabou entregando. Tem que renovar com o Sidney Lamb. Eu sei. O Micah Parsons vai ter que renovar muito em breve. Talvez com o Dak Prescott. 10, 60 milhões para ele. Eu acho uma besteira enorme. Mas era um time que precisava arrumar. Tinha muitos gaps para preencher. Muitos vazios ali no time que você tinha que preencher. E esse vazio só aumentou. Com as saídas. Precisa de um draft nota mil para seguirem como um contender. Para voltar lá para o McCartney e falar que ele sabe como ganhar. Precisa ter um draft nota mil. Vou colocar os Cowboys como um dos perdedores. Assim como o Carolina Panthers. Foi outro time que mandou mal demais. E aí até um pouco de incoerência minha. Vou assumir isso aqui. Porque eu falei que nos vencedores eu queria ver a mudança no patamar. E os Panthers já eram péssimos. Mas é incrível. O fundo do poço ali parece que tem um porão. Que tem como se afundar ainda mais. Dá para ser ainda pior. Eles adicionaram o Robert Hunt. Uma boa contratação. Proteção para o Young. Precisa proteger o Young de qualquer jeito. Já tinha feito isso no ano passado. Então é até atrasada fazer essa movimentação. Mas pagaram caro. Bastante caro por isso. O cara comprou a barreira aí nos 20 milhões. Num guarda. Então é muita coisa. A troca do Brian Burns é o que joga essa nota lá para baixo. Joga muito para baixo. Eles receberam duas balas em troca. Não tem como. Foi uma segunda e uma quinta rodada para a equipe dos Panthers. Em troca de um jogador que valia duas piques de primeira rodada há dois anos. Então foi uma gestão horrível. O time simplesmente parece completamente perdido. O trabalho lá é péssimo. Péssimo mesmo. A troca do Burns me passa a sensação. Sabe quando você manda uma troca assim despretensiosa. E até envergonhada para alguém no Fantasy. E fala assim. Vai que cola. Vai que o cara aperta o botão errado. E o cara aceita. E aí você fica pensando. Ih rapaz. Ou então você fala assim. Não é só para começar a conversa. E o cara topa de cara. Foi mais ou menos isso que aconteceu com o Burns. Na minha impressão. Então eu acho que o trabalho do Tapper lá é horrível. E os Panthers eram ruins. E começam muito mal de novo. Mais uma temporada. Se estava vazio o estádio no final da temporada. Eu já acho que já dá para estar vazio no começo desse ano. E aí. Terceiro time que eu vou destacar como perdedor. Podia colocar os Broncos aqui. Sim. Um time que não se fortaleceu. Mas era esperado isso. Não tinha espaço no cap para mexer com isso. O dead cap que ficou com o Russell Wilson. Então é uma reconstrução nessa equipe. Ainda que passa mais pelo draft. Pelo menos nesse primeiro ano. Depois vai acertando as contas. E pensa mais lá para frente. Mas é um trabalhinho ainda. Que tem muitos degraus para você subir. E chegar em algum lugar. Outros times perderam muita gente também. Os Ravens perderam muita gente. Mas não acho que é um time que cai de patamar. Os Dolphins perdem muitos conjugadores. Sim. E perde como um time. Eu vejo os Dolphins caindo nesse patamar. Mas era esperado. Eles investiram bastante nos últimos anos. E precisava trazer resultado. E agora tem que pagar. Não tem como. A conta sempre chega. E é um momento. Sem espaço no cap. Vai ter que fazer um bom draft também. E contar com um bom treinador que já tem por lá. O contrato do Tua começa a valer também. Então todos esses acertos. Então eu vou destacar. Como um terceiro perdedor. Não está em ordem. Nada em ordem. Mas é só o terceiro nome que eu vou trazer. A equipe dos Patriots. Pela. Assim. Pelo espaço de cap que tinha. Tudo que foi falado. Todas as movimentações. Chegou em um momento a passar de 100 milhões de dólares. Espaço de cap. Nossa. Dá para fazer alguma coisa. Porque agora é novo tempo. E olha que cap maravilhoso. Cara. O time não está mais forte. O time fez algumas movimentações. Perdeu gente. Trouxe gente. E para mim está exatamente no mesmo patamar. O que é péssimo. Sendo que você tinha aquele cap. Que era o maior da Liga. O segundo maior. Em alguns momentos. Variava bastante a posição. Mas sempre. Um espaço de cap top 2. Top 3. É. É incrível. Eu não vejo a linha mais forte. Eu não vejo o grupo de recebedores mais forte. Foi lá e tentou o Calvin Ridley. Perdeu para os Titans. Não conseguiu oferecer mais grana. Não sei se movimentou. Falaram que tinha o interesse em trazer um quarterback veterano. Como o Russell Wilson. Como o Baker Mayfield. Como o Kirk Cousins. Não conseguiu atrair ninguém. É um time que. Eu já falei aqui. Não tem poder de atração. Porque tem um. Não tem quarterback. Não tem treinador. Com experiência. Um cara que você queira trabalhar com ele. O Belacek ainda era um cara assim. E é uma equipe que parece bastante perdida. Então. Com aquele espaço todo de cap. Ficar no mesmo lugar. Ficar no mesmo patamar. É uma tremenda derrota. Vou colocar esses três times com os meus perdedores. Esses outros três times também com os meus vencedores. Quero saber a opinião de vocês. Deixa aqui embaixo nos comentários. E aquele abraço. A gente volta aí. Na quinta. Na sexta. Não sei. Mas a gente volta. Se liga. Se inscreve no canal. E clica no sininho para ser notificado. Valeu. E clica no sininho para ser notificado.